Fala galera, te amo Fogô! É hoje maluco! É hoje que o coro vai comer e vamos botar os seis colocados pra rodar! Meu nome é meu amigo Marrequinho! Hoje tem jogo do Batafogo! O programa já sabe, é! Hoje tem jogo do Batafogo! Olha quem tá aí hoje! Direto da Colômbia! Olha ele, cara! Tá bom! Vai pra água do platinho! Fala galera, Fogão! Hoje vamos destruir essa mulambada! Se mata a gente! Mas não as armas! Minha pátria não vale! Proqueza ou resbala! Se põe de biel! Se limpia a caga! Vamos eliminar logo eles! Vamos eliminar! Mas vem cá! Lembrando que no nosso rodízio, né André? Porque a gente tá botando geral pra rodar aí! O gajo fica uma porcaria, né André? O cara vem pra essa mesa aqui bebendo Itaipava, vai ficar na geladeira amigo! Deixa a gente aqui ó! Nunca serão! Você nunca vai me ver bebendo Itaipava! Não! É o frouxo! O frouxo lá o gajo! Vambora pra esse programa, porra! Hoje tem jogo do Botafogo! O programa que já é sucesso! Em toda a internet mundial! Só se fala em outra coisa, não é André? Rapaz! Você viu? A gente nem divulgou! Quando a gente divulga tem menos visualização do que quando a gente não divulga! A gente tá aprendendo! O negócio vai ficar bom, rapaz! Corte! Eu tenho uma certa prioridade hoje! Tá nos palpites! Só pra lembrar a galera! Quem não acompanhou o último programa, vai lá! Hoje tem jogo do Botafogo! Botafogo e Volta Redonda! Vai lá no nosso canal do Youtube! Tá lá! O palpite, meu amigo André, foi o seguinte! Senhor gajo excluído! 3 a 1 Botafogo, 1782 presentes! André Frouxo! 2 a 1 Botafogo! 2 a 1 Botafogo! 1.214 presentes! Falcão, gabarito, 2 a 0! Isso aí é normal! Pra gente é normal! É bingo! Vou até lembrando que vai rolar aí o bolão da rádio Botafogo no Campeonato Brasileiro! Eu sou um forte concorrente! Fala pra mim aqui essa expectativa aí do Botafogo e Flamengo! Flamengo é o sexto colocado! Se o Botafogo... Vamos fazer uma conta aí! Eu sou bom de conta! Vamos pra casa! O Flamengo, se perder hoje, pode acabar a rodada a 4 pontos no quarto colocado! Vamos botar uma pá de calo nesses malucos aí! Vamos! Uma pé de calo! Vamos botar uma pé de calo! Como você é burro! Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice! Rapaz! 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 Não é dito que tá aí! Não! Essa não vai... Rapaz! Isso aqui tá... Tá tranquilo! Tá favorável! Tá um sucesso danado! Rapaz! Tem que programa aqui lá explodir aí a internet! Fica tranquilo! Pegou o Botafogo! Precisando do resultado! Não tem jeito! Eles se sentir mermadinho! Vai partir pra dentro e vão saculejar eles! Ô cara de dedo! Vambora pros quadros, cara de dedo! Olha o tempo aí, pô! Conhece o Quem é Quem! Ô Thiagão! Nós estamos fazendo história na rádio, TV e internet! Nunca na história do futebol brasileiro ninguém fez esse quadro Quem é Quem! Vamos lá! Quem é Quem! Pra Botafogo e Mulambada! O primeiro, como sempre... A gente... É proibido botar o Jefferson pra disputar com alguém aqui do Brasil! Jefferson... Pulamos, né? Jefferson... 1x0 pra gente! Jefferson, unanimidade! Vambora! Fogo! Vamos lá! Luiz Ricardo e Rodinei! Pois é! O Luiz Ricardo eu conheço! É por isso que eu acho que eu vou de Rodinei! Eu vou de empate! Empate! O cara... O cara, ô Escobar! Hashtag volta gajo! Hashtag volta gajo! Tem muito frouxo aqui nesse programa, hein, maluco! Empatou! Ponto que bota fogo! 2x2 aqui pro Luiz Ricardo! Wallace e Carly! Wallace e Carly! É porra! Carly! Porra! Wallace e Carly! Carly, porra! Vocês tão maluco, porra! Carly, ó! Cara! Eu já falei isso em outros programas! Salve do muro! Salve do muro! Carly! Renan Fonseca e Juan! Começa aí, frouxo! Renan Fonseca, porra! O Juan tem 435 anos! Aquela cara de boca, você não sabe se ele tá rindo, se ele tá chorando! Renan Fonseca, o Falcon, aquela barba poderosa ali, malandro! Vai olhar, o cara vai chegar guerreiro, aquela viadagem toda lá, sai fora geral! Renan Fonseca, bota aí! Vai marcando os pontos aí, hein! Renan Fonseca, se jogar futebol de 2015, não tem pra ninguém! Eu, como sou um cara sensato, atento a tudo que acontece no futebol brasileiro, o Renan Fonseca entrou mal no último jogo, porque eu vou votar no Juan! Mas eu votei no Juan, porque o Renan Fonseca já ganhou 2 votos! 2x1, ganhou o Renan Fonseca! Vamos lá, brabo! Diogo e Jorge! Isso é nome de jogador, porra! Jorge é nome de jogador? Onde você já viu o Jorge? Não! Jogador craque, Jorge, jogou! Em 1916, ele... Porra, Jorge! Isso é nome de jogador? Nome de baitolo, porra! Mas o cara é bom de bola, né, vô! É! Jorge! Puta! Infelizmente, Jorge! Essa é pra ele! Ganhou o Jorge! Ganhou o Jorge! Ayrton e Marcio Araújo! Ayrton! 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 Isso ainda tem discussão, vi! É o caçador de rubro de mulambo! Ayrton! Ayrton! Craque! Nós sempre enaltecemos a presença do Ayrton no Botafogo! Ayrton! Ayrton, porra! Ganhou, então, o Ayrton! 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 Vamos lá! Essa aqui é difícil, hein! Lindoso! E Arão! Eeeehpa! 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 Lindoso! Craque! E Arão! Arão! Eeeeh! Porra! Talvez esse é nome de ser humano! Arão e qualquer um é lindoso! É lindoso! Porra! Arão e qualquer um é lindoso! Ele pode participar desse programa! Ele pode! Tá aprovado! Fala no monte de merda! Tá aprovado! Então ganhou o lindoso! Vamos lá! Bruno Silva e Ederson! Porra! Bruno Silva, o melhor jogador do Botafogo! Bruno Silva e Ayrton! Os dois melhores pra mim! Bruno Silva! Porra! Tu já nem conhece cara! Vem dar essa porra! Lá do lado todo bichado! Bruno Silva! É! Como o colunista balizado da Rádio Botafogo! Eu vou ficar no muro! Hahaha! Empate! Eu já vi nego cagão! Mas olha! Parabéns! Desse nível! Vamos lá! Bruno Silva e Ederson! Um voto no Bruno Silva! Um empate! E eu voto no Bruno Silva! Porque eu sou imparcial! Então ganhou o Bruno Silva! GG Gabriel! Meu amigo André Botafogo! Gabriel! 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 Não vou falar uma porra não! Eu tô muito... Gabriel! 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 Não tem muito o que comentar não, Gabriel! Vambora! Próximo! Salgueiro e Sheik! Empate! 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 É Salgueiro amigo! É Salgueiro! Portanto Salgueiro é agora o campeão! Quem ganhou aqui foi o Salgueiro! Ibama e Guerreiro! Agora eu quero ver! Um é da seleção brasileira sub-20! Foi convocado ontem! O outro é da seleção do Peru amigo! Esse Guerreiro é uma moça! Não pode encostar nele! Ribamar! Pô! Ribeirico Neymar! Ribamar! Lógico! Olha só! Vocês querem que as pessoas assistam o programa? O programa tem que ter um ar de seriedade rapaz! Vocês ficam apostando em tudo quanto é jogador do Botafogo! Quando pô! A gente tem que ser... Mas eu também! As vezes a gente tem que falar a verdade! Eu já expliquei isso pra vocês! Ribamar! Porra! Claro! Tá maluco! Ribamar! Quem é Guerreiro no jogo do Bispo? Ribamar! Muricy ou Ricardo Gomes? Eu vou votar no Ricardo Gomes! Só agradecer! O meu time tem padrão táctico! Não é aquela... Ninho lambada que tá a 200 jogos pra fazer um gol! Todo mundo perdido em campo! É Ricardo Gomes! De olhos fechados! Eu não te perguntei! De forma imparcial! Ninguém te perguntou! Eu não te perguntei! Porra! Você... Gostou né? Eu vou votar no empate agora! Porque... É... Tudo que eu faço no Batafogo não é até assim! É empate! Empate! Eu já vi nego cagão! Mas olha! Parabéns! Eu vou de Muricy! 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 Muricy um voto! Ricardo Gomes um voto! Isso aí! Ele votou no Muricy mas não adiantou! Porque o empate é nosso! E o Ricardo Gomes! Só agradecer! De forma imparcial! 10 a 2! Jefferson, Luiz Ricardo, Carly, Renan Fonseca, Jorge, Ayrton, Lindoso, Bruno Silva e Gabriel! Salgueiro e Ribamar o técnico Ricardo Gomes! É por isso que a gente vai passar por cima! O que você quer dizer disso? Nada! Palpite! Palpite malandro! É! Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu! Que palpite infeliz! Quero ver agora! Vou acertar dessa vez! Palvãozinho é 1 a 0 para você! Mas fica aí! Fica na tabela! Rolou a vinheta aí! Vinheta Mukirana! Vamos para o palpite infeliz! Nosso quadro! Palpite! 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 Que claro! Eu vou ficar por último! Até porque eu sou o gabarito da prova! Meu amigo Escobar! Seu palpite! Pensa bem! E olha só no outro... Não! Olha só no outro programa! A gente falou público! Dessa vez a gente vai perguntar o seguinte! O placar! Quem faz o gol! E quem vai estar em maioria! A torcida do Botafogo ou do Armulambo? Vamos lá! Beleza! Gente! Hoje está mais fácil do que público! Vambora! Pô! 10 a 2! Quem já mostrou qual é o time que vai ganhar aí! 10 a 2! Já ficou bem claro! É mole para a gente isso aí! Vamos espancar eles! Vamos eliminar eles! 1 a 0, Botafogo! Pô ele 이제 10 a 2! Eu falei... Rapaz! Isso o ouro bebeu bem demais! É moleque. É moleque. Mas a salva. 1 a 0 Botafogo Gol de quem? Gol de quem? Gol de Ribamar! Que maioria avenegra na arquibancada! André Frouxo! Rapaz, eu só vejo gente frouxa vir aqui nessa bancada! Todo mundo fala no placar o menor que pode ser! O Botafogo vai ganhar 10 a 2 No quem é quem Anota aí, Falcão 1 a 0 é gol do Salgueiro Uma hora vai estar 1 a 0 gol do Salgueiro Anotou? Tá anotando, né? Sacaneta aí, tu roubou de quem? E a maioria vai ser de quem? A maioria é de torcida do Botafogo Juiz de fora, a casa é nossa Juiz de Fogo Juiz de Fogo, anota aí o gabarito Por favor Botafogo 2 Mulombada 1 A maioria da torcida do Botafogo Gol do Botafogo Na alegria do André GG de falta Porra, aí não sai nunca mais E no segundo tempo O segundo gol vai ser do Carly, de cabeça Bola, com aquela zaga Lavala, se o Ante vai deitar Nos descanteios lá 2 a 1, anotado aí o gabarito Vai dar fogão na cabeça E hoje tem jogo do Botafogo Sucesso total Só se fala em outra coisa Na internet Então amigo, vocês já sabem Espalha pra geral Tá na hora de ir embora Que hoje é a Vera Hoje tem jogo do Botafogo E a conta Mulombada Então amigo, vamos espancar eles E vamos voltar no próximo jogo do Botafogo Meu amigo André Botafogo Até a próxima Escobar Até a próxima Hoje tem jogo do Botafogo Se liga E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.